É, esse aqui é Mas aqui a galera não sabe aqui, o pessoal O meu podcast não sabe Então, o nome do meu jogo favorito é HDTPS.tiktok.com.br Arroba, corte, tutorial Barra, 132334455 Que eu expliquei lá Fica dando um view pra se espelha das putas Sacanagem, eu gosto de... Eu gosto de... Do nada, eu gosto Pais e filhos é minha música favorita Conta uma história Pera aí, o papai de Belém Uma série, uma série, poxa Sons of a Nike Um jogo, Sons of the Forest Um jogador, Sons da Coreia Não tem piada, rapazão Não é só maconha Obrigado, Lully Valeu, ZSTF Bando de velho maconheiro Filha da puta Eita, que isso É switch Não, mas eles gostam Eles gostam A Carmelúcia é mais gente boa Ela queria liberar 60 gramas Bando de velho maconheiro A Carmelúcia é liberar 60 gramas Deixar a galera portar na própria casa Ela queria mesmo, porra Ela falou isso Gente, é o que cabe na minha bolsa Vem entrevista Vem entrevista da Silvana Karen Que porra é essa? Vai dar o direito de usar a galera A Carmelha fala que ele não é comediante Tá se fudendo Tá se fudendo Só tomando hoje Tá se fudendo Só tomando Pode falar no jogo? Pode, pode Porra Eu tô chorando Gosto muito do Donkey Kong Country 2 Não, você não fala Kingdom Hearts, você gosta? Tá com vergonha de falar King Kingdom Hearts? Que é o joguinho de fadinhas? Meu favorito não é não Kingdom Hearts é sim É top 5, mas não é uma favorita Você acha que eu não sei? Porra Paralha Você acha que é Donkey Kong mesmo? É o Country 2, ele é da Quando era criança, para a infância Ele e Mega Man X, ó Nossa, Mega Man X Mega Man X é bom, né? Só musicão Era foda, cara Mas que é brasileiro Uma vez Mega Man X Uma vez eu me tranquei no quarto Ele chorei Ficava chorando, batendo na porta Eu me tranquei Porque a minha mãe não quis dar Mega Man X 2 Porra Uma vez eu fiz isso aí também Me tranquei no quarto Que puta Porque a minha mãe não quis me dar O Mega Man X 2 Olha é poeteiro, foda Eu tava partilhando a minha avó Minha mãe não quis me dar o Mega Man X 2 Eu me tranquei no quarto Ficava batendo Tinha 16 anos Tinha 16 anos Aí também tá com o Sigma Tá com o Vigo Sigma Tá, vamos jogar um aí Quem puder Quem for criança aí Não passou no jogo essa época Baixa aí Tá com o Lambininha Tá dando mole Fala pergunta pra mim, Tom Pergunta pra você? Paizão, o que você queria ter feito ontem no Mohan Brabo que tu não fez? O que que faltou? Chocado Chocado Amostra do Luque Peludo Essa transição é putaria Essa transição é putaria Essa transição é putaria Chocado Amostra do Luque Peludo Porra aí Vai ter coaca grande assim na puta Coaca Coaca Porra Se a galinha choca o ovo Já tem o co-deiro desse tamanho Imagina tu pra chocar o ovo Aí eu vou me dar as críticas Da merda esse programa Os críticas venceram Só que é um lixo Acaba, acaba essa merda Não teve a piada Não, não teve não Não tem piada Vai ter, vai ter Eu tô sumindo Aquele negócio Galera, eu tô sumindo Pastor Cara, a melhor comunidade Desse filho da puta Só tem doente Melhor que a nossa Melhor que a nossa Eu tô sumindo Eu tô sumindo Não tem piada É só desaparecimento Não tem piada É só Pastor Aonde você se vê Daqui a cinco anos Essa é boa Porra, onde eu se vejo No topo da boca lá Dono do mundo De frente De frente do bebê O viral de frente Trocando tiro Eu e o Evandro Eu e o Evandro Fazendo esquete No porta dos fogos Olha, eu vou te listar isso Garoto é bom É babado, porra Ai, Barçom Quando você vai na Quando você vai na festa Você pede o quê? Sobe o som Porra Gostei, gostei Gostei, gostei O Coronte usou Quero se enturmar Com a molecada Faz uma pra mim então Tô todo Tô todo Toronto Se você puder se escolher Tem duas coisas Pra você escolher Seus amigos Vão ficar Super felizes Ganhando um milhão De dólares A outra Ou Você nunca mais vai precisar Trabalhar na sua vida Caralho Cara Eu nunca É que assim Se todos os meus amigos Ficarem felizes É um milhão pra cada um É, pra cada um Ninguém vai te emprestar Fala isso Não, não sei Aí é contigo Mas se eu quiser Voltar Porque o plano era esse Porra O cara já tava pensando nisso Pensa nele mesmo O tempo inteiro Caralho Você dá uma alternativa Que tem uma escape Tem que falar dó Escape Ó, se eu nunca mais trabalhar Na vida Vou ter muito tempo Pra me dedicar Pra meus amigos Eu vou fazê-los muito felizes Então pronto Porra Todo mundo pobre Fudido Caralho Pobre Fudido Todo mundo Com um milhão a menos Só isso Porra O resto tudo igual O resto tudo igual Com 15 reais Já tá com menos Imagina você botar menos Do milhão ainda Fudido Caralho Porra Vamos pra aquele quadro Que a galera tá esperando E o Marcelo É, do programa passado Que Marcelo É do Marcelinho Ah, tá É Conto o conto Esse negócio de boneco Eu tava no programa Vamos pro quadro Que o pessoal tá esperando O último Não, piada Piada Bicha é ruim Caralho Bicha é ruim Vai tomar no cu Piada do pastor Piada do bastão Quando eu quebro Eu não quebro Mas falei que eu não quebro Acabou O último programa foi Ah, então Eu ia falar agora disso Teve essa Polêmica, né Que tão toda hora Vindo com essa polêmica Já tá vazia Já Foi a Leclê Como é que chama? A mulher? Que? Leclê, belé A mulher lá que Marie-Clecler 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 Ai, gente Os podcasts Eles não sabem entrevistar Pois é, do pastor Ai, chabeloso Minha filha Vê tudo que está sendo produzido hoje em dia Pergunte se alguma coisa tem qualidade E toque Nada Tá tudo realmente assim mesmo Nem os artistas não tão com Ninguém tá nem aí Os programas Esse aí é o nosso programa Oito mil pessoas assistindo essa merda Oito mil filé da puta Elos de Naruto O outro calvo Eu que eu falo? O outro broche Ah, bom Não foi Escapei ideia O outro Então, assim Não tá em sério Espírito Espírito Aí ficam, né Agora foi o pó de pá De novo Toda semana os caras Pegaram um vídeo de um ano atrás Os moleque não tinham tomado Ozenpik Mas não viram, garoto Não assistiram Porra Três meses e cartaz não viu Mas vocês viram? Vocês viram ou não viram? Gente, é verdade Não viram Cala a boca, Rafa Mas enfim Um ano atrás Tinha saído esse corte Do pó de pá E aí vamos agora comentar Já que a gente comentou também As pessoas criticando o nosso podcast A gente vai comentar Os críticos do Twitter Comentando a podiosfera Isso foi difícil de entender Os especialistas da internet Criticando os podcasts Esse é o quadro de agora Começou tudo com isso aqui Caralho, aí Ah não, era o pó de pá primeiro Porra, então Bota a reação aí E ganha 18 mil por mês E ganha 20 mil por mês Pra bangar a cabecinha é o leão Começou com isso Começou com esse vídeo Começou com esse vídeo Começou com esse vídeo Moleque, o pastor A gente fez a festa lá no Magal sábado, né? A gente fez um negocinho lá Festa de uninos, caralho Aí o... O pastor foi, né? Aí a gente bebeu, 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 bebeu Aí resolvemos que tinha que resolver Tinha um negócio pra ajeitar lá Moleque, aí do nada o Gabriel Caralho O que que foi, viado? Caralho, viado Caralho, viado O que que foi, moleque? O que que foi? O que que foi? Tá rindo de quem? Caralho, moleque Acabei de falar A frase mais engraçada da minha vida, mané Caralho, vai tomar no cu Aí o... Fala, viado Fala, viado Ele vermelho já, mané Enchado já Tento rir O que que foi, viado? O que que foi, moleque? Não, vou falar no... Moleque, ele ficou enrolando, enrolando, encebando, encebando Eu falo, viado O que que é? Aí ele, moleque Teve uma hora que tu saiu Que tu falou do meu amigo ali Aí eu falei assim É, pra jogar sinuca é uma merda Mas pra zombar de muda é um leão E fica, caralho Eu falei, ah, não é possível, mané E ficou nessa porra, velho Cara, a frase mais engraçada que eu já vi na minha vida E ficou rindo pra cara sozinho Caralho, moleque Tu tá muito ruim Aí fudeu Aí começou Aí começou Aí começou a tocar barulho De Nextel Do nada, filho Aí o caralho Que porra é essa? Aí tu ouviu, Gabriel? Ele não Aí eu Aí conversando, conversando de novo Aí ele, opa, ouvi Aí ficou só ele ouvindo Tava eu, ele, a mulher dele E eu com a minha mulher Aí a mulher não ouviu, porra nenhuma Caralho, fudeu Aí começou Aí a mulher não ouvia nada Só eu e ele Moleque Aí eu falei, viado Se tiver um cara lá em cima Tentando fazer a gente Ficar confuso Chapa não, viado Imagina se tiver um Um cara lá em cima Na casa Que quer matar a gente E tá fazendo a gente Ficando confuso Pra poder matar um por um Aí não, nem isso não Não, nem isso não Isso aqui, não sei o que lá Aí, moleque Fui botar Aí eu fui no Spotify, né Aí botei essa música Sem saber Eu pedi pra botar a Vite Aí ele botou isso aqui, ó Moleque, essa música Começou a tocar Aí ele fudeu Isso aqui é música De fim de mundo O que é isso, cara? É, cara Isso aqui é música Quando o mundo tá acabando Tá ligado quando tu olha Pro horizonte, assim Veio fogo subindo, assim O que é isso, cara? Aí eu não levei fenói Quando tocou a música Eu falei, caralho Já quer mesmo, velho Zombar de mundo é o Leandro Tu não vai entender não, pai Tu não vai entender não Olha lá Dani Calabresa Acabou com os caras Do podpá com classe Acabou com classe Tô rodando de Ubi agora Os caras Tão agora, porra Eles insistiram de fazer podcast Eu vou falar no estúdio deles Você vai ouvir a situação De fim O brabo não vai nem sair mais O médico tava com um cachimbo de crack No cantinho de sorriso Falando 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 Rafa Rafa Salame Usando o camisa da sal Rafa Salame Rafa Salame O Dê o que é vida deles Tem o que ver no Rede Canais Realmente Dani Calabresa Acabou com os caras Do podpá com classe Quando ela e o Porchat Foram lá divulgar o filme E eles não tinham assistido Nem fizeram nenhuma pergunta Sobre o filme Ainda pularam fora Quando o Porchat Chamou pra ir ao teatro Vai pro teatro garoto Isso aqui Isso aqui é putaria Isso aqui Isso aqui Porra Isso aqui é Isso é esse Vai pro teatro garoto Vai pro teatro Finalmente Mano Não quero não Finalmente Finalmente Um podcast Que não respeita O cinema brasileiro Menos aí no teatro Isso aí Vou te falar Falta só queimar um livro na mesa Aí Mas porra Já acabaram Cara Eu acho engraçado Que a gente é assim A gente Cara Assim não Nem o podpá não é não Irmão Cara Não é tudo isso Deixar a gente feliz Irmão A gente é muito chato A gente é assim não Eu não sou assim não Pelo podpá Agora chamar a gente Deram moral pra gente Faz o que quiser Por vocês agora Irmão Podpá Não é verdade Não é bem assim não É eu sou assim Dá o cu na esquina Não dá outra pedida O que você acha De geral Ridicularizando o podpá Tem medo de um dia Acontecer parecido com vocês Cara O nosso podcast Era um podcast de humor Brochada Sempre fui mano Sempre fui Pra falar besteira e tal Só que a gente mano Faz roteiro A gente Pensa em pauta Porra Eu já comprei muita coisa Pra levar pro programa Pra fazer piada Tá ligado Comprei uma caixa de som O podpá Não O podpá Tem um bagulho Porra Não é que é sério Mas ao mesmo tempo Não é tão foda-se Entendeu Tipo assim A ideia deles É ter uma conversinha ali Falando besteira Pô Eu acho que a galera Pela mano A galera pela pra caralho Porque tipo assim Os caras tão em destaque mano Entendeu Aí fica ali Os caras não Os caras não pesquisam Não sei o que Pô cara Seja sincero Cinco programas por semana Tu acha mesmo cara Que os caras vão ficar Lendo A peça que a Thaís Araújo Fez em 2000 Não vai cara Não tem como É impossível mano Entendeu Ao mesmo tempo Os caras ficam É Vocês só falam isso Porque eles são periféricos Pô Vou te falar Desculpa Já tem uns dois anos Que eles não são mais periféricos Também É uma coisa pra vida Tá ligado Os caras tão milionários No final é hora de ir pobre Ganhando dinheiro Eu também não acho que é cara Eu não acho que é não Eu acho que Pode ter sido Hoje em dia mano Hoje em dia acho que é só É Fogo no rabo mesmo Igual a casa da TV Cara Os caras tão o mês inteiro mano Botando no cu da casa da TV Por tudo que os caras fazem mano Tudo que os caras fazem Eu fico caralho mano Às vezes os caras nem Nem Só fala Só fala pra Por falar Tá ligado A proposta do pod par mano Não é ser um bagulho Entrevista mano Quer dizer Se bem que ele se propõe entrevista Eu só não acho que seja um bagulho Muito Engessado Igual as pessoas acham Pô O Jô Soares Quando não sabia As paradas Ele brincava Contava piada Fazia bobeira Tinha esse recurso O pod par Eu vejo que Tem mas não se compara O Jô Soares A gente no programa mano No Bruxado A gente pensa em uns 5 ou 6 quadros Por dia 5 quadros Tá ligado 3 são certo de rolar E 4 ou 5 Se sobrar tempo Entendeu A gente sempre se prepara pra mais Por isso que A gente se embolou tanto Nos primeiros episódios Que a gente não tinha roteiro Tá ligado A nossa ideia mano A nossa ideia É falar besteira mano E a gente não vai chamar Sei lá mano O maluco da Globo Sério Pra falar com ele Eu não quero mano Eu não quero conversar com Sei lá Porra Marcelo Antony Bruno Galhaço Aquele cara lá O Murilo Benício O que eu vou querer fazer Pra falar com o Murilo Benício Cara Tipo assim Eu não tenho o que falar Com esses caras mano Tá ligado Eu teria Uma pessoa que tem mais a ver Com o programa Entendeu Pra brincar Pra zoar Eu acho que o PodPay Ele 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 Tem um lado bom Que ele atinge as massas Entendeu Só que ao mesmo tempo Viado Porra Eu não sei Eu não sei dizer mano Eu não sei Eu não sei te dizer Viado Porque O cara que é fã Do Murilo Benício Ele não vai ouvir O PodPay Por causa do Murilo Benício Tá ligado Ele vai ouvir O cara que quer conhecer O Murilo Benício Vai ver o Wikipedia Vai ver a novela Vai ver Entrevista Não vai ver O cara vai no PodPay Pra falar besteira Entendeu Aí tem outro problema O PodPay Os malucos vão Pô O Lucro do Utilismo Ele foi 5 vezes Viado Pô Desculpa Não tem o que falar Não tem viado Não tem o que falar Então Ou seja Tem que zoar Igual o Sacani E o Cariani No Flow Toda semana Os caras vão Não tem assunto Entendeu Não tem assunto A gente Como é um bagulho Mais de palhaçada Tem assunto Porque é porra Meme da semana Notícia da semana A gente consegue falar besteira Mas porra O Da Cunha Foi 5 vezes Viado Vai falar o que Com o Da Cunha Viado Caralho Sacani Toda vez vai falar o que Com o Sacani Tipo assim Até tem Porque o maluco é inteligente Pra caralho Só que porra É foda Mas assim O Podpah Ele As pessoas estão descobrindo Que falar mal Do Podpah Dá like Igual estão fazendo Com a KZTV Igual estão fazendo comigo As pessoas estão descobrindo Que falar de certas Coisas Dá like Tem que ser criticado Algumas coisas Tem Igual tudo na vida Mas os caras exageram Os caras exageram Pra ganhar like É muita apelação Os caras apelam muito Os caras tem grana Pra pagar Alguém pra Assistir meninos Mas os caras não querem A proposta dos caras É isso Tá ligado A proposta dos caras É essa Eu já bati Niva o nosso também Mas os caras É a proposta dos caras Tá ligado Mas sabe o que vai acontecer Vai botar roteiro Vai botar um monte de bagulho Preferir antes Tá ligado O público vai reclamar De tudo Entendeu O público vai reclamar De tudo Nunca tá bom Nunca tá bom Nada tá bom As pessoas falam Por falar Tá ligado As pessoas falam Por falar Só que é realmente engraçado Quem que vai ver filme nacional Tipo Desculpa Cara Isso Deu uma merda Deu não Galera Deu Vamos ver filme nacional Que é muito Deu merda Deu merda Aqui é um broxão Que aprovou o negócio do governo Que vai ter que ter Puta que pariu Vou ter que pagar mais imposto Nas dez salas Oito Então você tá aí na um Tá aí na dois Até oito Até que a sorte nos separe Até que a sorte nos separe Sala dois, três Tainá Até que a sorte nos separe É isso Evidências Vai tomar O estagiário Cidade de Deus Dois Qual é o do Bicho Macedo O filme dele Que ele fez também Salomão A autobiografia do Bicho Macedo Decorou isso? Cara, é pior que eu vi Pior que eu vi no filme do Não é tão difícil Eu vi um filme com o Paulo Gustavo Eu achei divertidinho Por causa dele Ele é muito bom, Paulo Gustavo Era Morando em Marte Pisioneiro de Azkaban Mas era Vou jogar magia Vou te falar O Magal também tá uma Porra, tá uma dozela, mané Caralho Ele tá uma princesa Porra E mesmo não agradando Muita gente O número de casos é bizarro É, mano Esse cara vai mudar pra quê? Azkaban Mas era Vou jogar magia, caralho Cara, eu adoraria Ver o que eu vi no Azkaban Com o Paulo Gustavo Pelo amor de Deus Não vou passar o Serena não Porra Eu acho que rolava isso antigamente Os anos 80 De fazer Ah, gente, que essa magia Essa magia é muito gorda Cara, isso era bom Os anos 80 Fazia essas sátiras de Hollywood Aqui no Brasil Era bom pra caralho Que nem muito que rolasse Isso ali Brochada Studios Vamos gravar o Harry Potter Do Brochada Vamos, vamos A Snape De bavotete, caro Gente, bafo, Snape Essa magia é de gordo, né? Magia negra Esse termeto é tão desatualizado Ai, meu patrono Não vou soltar o patrono, hein? Te falta birio, Magal Brio O que é birio? Birio Palhaço bingo Imagina Vladimir Brista Chega aqui Eu pergunto pra vocês Quem que assistiu bingo palhaço? Palhaço não Mas o bingo eu joguei Sembana Passada Júlia Brandão Eu não joguei não Mas o palhaço é o bingo O Vladimir não Mas a Alicia está com o bingo A bicha não Mas o Vladimir eu votei pra caralho O que é isso? O Russo não é família O bagulho vai escalonando já O bagulho vai subindo já O Vladimir vai subindo já Paralho O Vladimir is offering Dota 2 Então assim Vocês estão levando muito a sério Mas parada que a proposta Não sabe É só se divertir Que nem os caras assistindo um protestado Falando não consigo entender O que que eles falam Graças a Deus Não vai ver Pedro Bial Graças a Deus Vamos lá Próximo A história é A história é essa Essa eu gostei Essa eu gostei A apresentadora do Poddelas Precisa começar a estudar Seus entrevistados E não é a primeira entrevista Que assisto delas Que vejo que elas não estão Que elas não estão Despreparadas e não sabem Não Que elas estão É igual mangá Essa pula ao contrário Despreparadas e não sabem nada Dos entrevistados Melhorem Melhorem Poddelas É a Carla É a By Carla Do Twitter Ele está falando para vocês Do Poddelas Melhorarem A By Carla Tá Melhorem Mas aí é foda também Literalmente está na bio delas É o que que ela perguntou Perguntaram qual que era o Seu oi Ah o de Parintins Parintins Galera uma coisa Nossa é o fim do mundo Se não souber Alguém com a parte Que a gente fica imitando Porchat direto Totoro Ele sempre fez o papel De bestão Idiota Só que agora Acho que ele está sendo Acho que ele começou A ser Três línguas Eu falo inglês Francês e espanhol Além do português O Flow Podcast Com a Missilan Foi um dos mais Ahoras Ela é foda Além de ser o primeiro podcast Deu espaço para a gente Eu nunca vou esquecer Abadio Abadio O que me irrita No podpá Aí vírgula É os Não precisava da vírgula É os caras O S já junta O que me irrita No podpá Aí tomou Tomou do dramático Fala que ele é comediante Valeu dramático Tomou do ortogast Eu sei escrever português É os caras Trazerem Os caras Trazerem É os cara Trazerem É os cara Trazerem Uma pessoa foda Os cara trazerem Uma pessoa foda Os caras só querem Mais tempo de vídeo É muito melhor Só perguntar Do que já vi Com a resposta Não render nada Cara me perdi Tchau 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 E aí